Pio! Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu venho aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Liga XYZ Então vamos deixar seu like aí que é muito importante Quem deixou seu like, comenta a hashtag like Quem quer um salve, comenta a hashtag salve E todo mundo comenta aí Xabau, mano, todo mundo comentando Xabau não, vamos colocar uma palavra diferente Comenta rapadura, mano Todo mundo comentando aí, fechou? E mano, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que é muito importante Pra vocês não pedirem nenhum vídeo que venha tá saindo aqui no canal São dois vídeos todos os dias Então se inscreve, fica sempre ligado Um por volta das 14 horas e outro por volta das 20 horas Então, mano, fica sempre ligado aí que é importante Aproveite e segue no meu Instagram e no meu Twitter Que tá aqui na tela, tá na descrição Que é muito importante também Porque lá vocês vão ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no canal, fechou? Bom, pessoal, no último episódio a gente acabou vindo aqui na Vila do Cássio E dando um presente pra eles E pra quem não ouviu, o episódio tá aí no canal Mas no episódio anterior do DIGXX com Z Tá aí a playlist pra vocês verem assistir Então assiste lá que é importante A gente também saiu série nova ontem no canal Quem não assistiu Vai lá assistir também Minecraft Adventure E uma série muito top com muitos youtubers E então vai, vai assistir lá que é nóis, fechou? Gente, nesse episódio não vai ter cadido dos inscritos Porque eu tô gravando vários vídeos Então tá correndo e eu acabei não pegando desenho de inscritos E no episódio anterior eu acabei postando o vídeo E não mostrando desenho de inscritos Então no próximo vídeo eu vou mostrar o desenho do inscritos Do episódio anterior e do próximo inscritos aí, fechou? Então desculpa mesmo porque eu acabei esquecendo que pôr na edição, tá gente? Relaxem aí Mas depois que eu percebi eu... Eita, meu Deus do céu, tá? O que que a gente vai fazer nesse episódio, gente? A gente vai continuar nossa jornada em busca... Ai... Nossa senhora, meu Deus do céu, tá? Em busca do Mewtwo Sim, galera, é do Mewtwo agora, né? No caso, né? Não é do Mewtwo, é do Mewtwo Pra gente poder o quê, mano? Pra gente fazer nosso Mewtwo Ó o pesaço aí, bonitão e tal E só bora Vamos ver se a gente dá sorte A gente começou aí nossa jornada no episódio aí Eu acho que foi no episódio 19 E agora a gente vai manter aí, tá? Tô com minhas pokébolas aqui Tô É, tô com minhas pokébolas aqui GG E agora vamos em busca desse mil aí, né, GG? Eu espero encontrar, mano Porque, tipo, eu já rodei muito aqui no server E procurando E, mano, o site tá difícil encontrar Coloca um portal ali, ó Acho que é do caso, né, velho? Deve ser do caso, né? Se for do caso, é de alguém nessa vida deles aqui Mas beleza, tranquilo E vamos lá Eu vou lá descer Pra esse lado aqui Que é um lado que eu nunca andei tanto Tá? Então eu quero que você encontre Vai que a gente conta por aqui Um mil, né, gente? É, muita gente tava comentando aí Que ele Spawnar mais Na savana Na savana não No Naquele onde tem várias vinhas e tal Que eu acabei esquecendo o nome Ah, mas Eu vi também aqui na week Lá, tava falando Que é raro spawnar Pode spawnar tipo No mundo normal assim Tipo, no outro bioma Mas tipo É lá nesse outro bioma Que eu não lembro o nome Agora, eu juro Que spawna muito mais, tá ligado? Então Vamos tentar ver se a gente encontra aqui E se a gente tem a sorte de encontrar, né gente? Porque Sério Eu Não é muito solturo aqui em Pokémon, né? Já matei uns 500 lendários, tá ligado? Já matei dois lendários Os dois lendários que eu encontro Eu mato E aí, mano Só falta agora Eu não encontro esse mil, né? Então eu vou ficar muito mais triste mesmo Porque Mano, é ouço Imagina Ah, e também Em altos de montanhas Também Tinha falando Que dá pra encontrar O nosso mil, né gente? Então, meu Deus do céu Na moral, mil Desce aí Aparece aí, moleque Tá ligado? Deixa eu ver como esse Gente, bom onde tá? Eu vou Vou dar uma batalhada com ele Vou dar um ataque dragão Aqui nesse Ih, rapaz Pera aí Vem foguinho Vem Resolve isso aqui, né? Porque, né? Esse Pokémon é agressivo Vai aí Mais push GG Opa Mano, o cara não morre não, gente Aí GG Mano, dá A gente pode dar Poké Hill Que a gente relaxa Aí, eu acabei dando Poké King Meu Deus do céu Tá, é Poké Hill Mano, a gente não Hill Aí, pronto Agora a gente G no nosso Pokémon Acabei dando um monte de comando Que eu acho Que não poderia nem dar Mas, beleza Ali tem um Pokémon Que não é o que a gente quer Sério Eu acho que vou ter que procurar Muito esse Pokémon aqui Tá E eu só não quero Isso aqui Pera aí Eu não gosto desses fogos, gente Sério Tá, mas eu tenho que deixar Fica de boa Hum Tem um Um Pokémon vovado aqui Também não tenho Mano, sério Esse Mil parece que é a coisa mais difícil Que tem pra te contar Mas também, né? Dá pra ter sorrindo no Mewtwo Depois Tipo, Mewtwo Tipo, não é qualquer Pokémon É o Mewtwo, gente Entendeu? É o Pokémon Pewtwo Então Vamos procurar aqui Mano Vamos explorar Isso aí, mano Tá ouço, gente Tá ouço encontrá-lo Porque, mano Eu já rodei aqui no mapa Já no serve e tal Pra ver se eu encontrava Mas, mano Sério É meio complicado De encontrar Parece que é meio que raro Mano Meu Deus do céu É ouço, gente Tá, mas vamos lá Vamos ver se a gente encontra Esse Mil por aqui Mil a gente encontrou Mas a gente já encontrou O que? Um Mega Blazing Que é aqui, né? Gente Vamos fazer o que? Vamos batalhar contra ele Como sempre a gente faz Pra aproveitar vim cá Tu mata a lendária Tu mata tudo Então, mano Vai Dá aquele ataque Ih Rap Ô, louco Ô, filho Você tá estressado Tá, vamos dar um ataque Meu Pokémon Tá muito forte Anitta Anitta consegue Até Era pra dar esse bin Mano Eu fiz nosso ataque Tudo errado Agora Pera Pera aí Eu vou sair Depois eu rio Pronto Agora A gente vai Vai certinho Vamos lá Vamos conversar Com o nosso Boston Tá Vamos dar Vai dar um Mega Evolution Batalha de Mega Blazing Que isso, porra Contra o Mega Blazing Aqui, mano Tá Eu vou dar um Focus Energia Aqui Ó, louco Olha isso Que top, mano Que cê, louco Olha A grande batalha Os dois Com a Mega Evolução É, filha Ô, nossa Mano É muito forte Gente Serião Tá Eu vou dar um ataque Voador Nele Mano Não tirou nada De vida Tá Vai Anitta Ice Beam Vai Tirar alguma coisa Vai Vai Pelo Me Foguinho Macho Push Nele Vai Aí Filhão Aí Você não Aguenta Aí O macho E o Close Ai Não 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 tem nada De papo Evitar Mano Se eu morrer Pra ele Eu Desisto É Então Né Então Né Gente Vamos Dar Ataque Vador Mano Não Isso É A Ford Sério Ele Level 71 Nossa Cê Meu Deus Do Cé Sobrou Taxi Sotaque Mano Vai Dar Nem Nada Aqui Não Vai Dar Né O Pó Tá Desiste Gente Vou Dar Um Poké Hill E Vou Em busca Do Meu 1000 Porque Eu Acho Que é Bem Melhor Porque Galera Mano Eu Acho É Que É Muito Sério Sério Espera 1000 Level 50 Aqui Mano Eu Jurava Que Eu Não Encontrei Esse Pokémon Mano Eu Acho Que É Meio Que Raro Spawnar Nesse Bioma Porque Em Todo Sete Que Eu Olhei Tipo Não Tinha Nada A Ver Com Esse Bioma Aqui Tipo Reto Mas Beleza Pokémon Não Vou Botar O Osteo Não Tá Gente Anitta Tá Só Para Tal Pelo Ai Caraca Meu Deus Do Céu Tá Mano Eu Tô Com Medo De Matar Só Isso Tá Ligado Ou Não Né Ou Ele Que Mata Mas Beleza Dá Um Mashpush Nele Calma Boa Dá Pra Segurar Mashpush Novamente Dá Pra A GENTE Reduzir Na Vida Dele Até Dá Pra A Oxi Acho Que Bugou Ali Gente Tá O 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 Sabe Por Que Porque Eu Matei Mano Todo Vídeo Eu Tô Matando Lendário Eu Tô Matando Pokémon Forte Sério Gente Eu Tô Vindo Assassinos Lendários E Pokémons Fortes Nossa Na Moral Gente Sério Eu Vou Em Busca De Outro De Outro Mil Em Off E Tal Quando Encontrar Eu Gravo E Mano Quando Eu Capturar Um Mil Eu Continuar Jornada Dessa Coisa Mano Sério Tô Muito Triste Gente Só Moral Vocês Não tão Ligado Do Trabalho Que Deu Para Me Contar Esse Mil E A Desgraça Do Moleque É Que Mata Gente Muito Muito Bem Sério Mas Bom Eu Vou Finalizar Esse Vídeo Por Aqui Espero Vocês Tão